Eu não tenho medo de você, pois deveria ter. É novelão com o elencão. Sabe o que eu acho? Que você está com ciúmes de mim com o copolo. Você tem muito a temer, sobretudo a cadeia. Eu sou inocente, dona. A senhora precisa acreditar em mim. De segunda a sexta, vale a pena ver de novo a favorita.